Este ano eles deram adeus. Rita Lee e Roberto de Carvalho deram bye bye para as grandes plateias, para o público dos grandes estádios. E como ela mesmo diz, são 20 anos de rock'n'roll, 40 anos de idade, um corpinho de 17. Até a vista, amiga. Rita Lee e Roberto de Carvalho. Buana! Buana, buana, me chama que eu vou. Sou tua mulher, vovô, e alegriada pela paixão de ti. Não tem que o braço, que não tem culpa pela Boluvia. Boluvia! Buana, buana, meu desejo é a maior. O que estás fazendo? É o meu prazer. Não tem jeito. O meu respeito é nossa memória. Por mim. Não tem jeito. 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 Voana, voana Não sei cozinhar Mas sou carinhosa E tem o talento Pra poesia Corre sandia Nas minhas veias Fazer o susto da gente Voana me salvou Não quero projetar Faço tudo por amor Adeus Sageta Voana me salvou Não quero projetar Faço tudo por amor Não quero projetar Faço tudo por amor Faço tudo por amor Não quero projetar Faço tudo por amor Coincred